E aí pessoal, beleza? Hoje, 12º vídeo da parte termodinâmica, e vamos falar um pouco sobre o experimento de Joule e Thomson, e claro, o coeficiente de Joule e Thomson, que é uma das consequências desse experimento, beleza? Então se liga porque esse experimento aqui é bem importante quando a gente vai falar principalmente de alguns sistemas como os adiabáticos ou falar de refrigeradores na sua parte mecânica, na sua parte prática, tá? Então olha só, o experimento de Joule e Thomson, ele basicamente vai estar medindo a relação no qual a entalpia tem sua variação de acordo com a pressão, mas isso claro com temperatura constante, tá? Nós vimos lá no vídeo quando falamos sobre a primeira lei da pressão constante, que a entalpia vai ser igual a energia interna mais pressão vezes volume, tá? Isso aí a gente já discutiu. E como a gente sabe, para um gás ideal, a pressão vezes o volume molar vai ser igual a RT. Então eu posso fazer uma substituição aqui e dizer, por exemplo, que a minha entalpia molar vai ser igual a minha energia interna molar mais RT, tá? Então como a energia interna do gás ideal é uma função apenas da temperatura, a entalpia é função apenas da temperatura e independe da pressão. Então aqui a gente já pode imaginar o que vai acontecer nesse experimento, quando a gente fala de variações de energia, né? Mas bora lá. A base do experimento é essa daí que eu estou mostrando para vocês na imagem. Então olha só, imaginei um tubo, onde nesse tubo ele tem uma divisão no meio. Essa divisão tem um orifício que é esse A, tá? Do lado esquerdo eu vou começar a comprimir um gás, tá certo? Que vai estar ali a uma temperatura 1, temperatura inicial, uma pressão inicial, um volume inicial, né? Esse A que eu tenho aqui é um orifício, então uma parte desse gás vai passar pelo orifício A, vindo para o restante do meu tubo, tá? Então como eu tenho do outro lado agora menos gás, digamos assim, né? Afinal tem uma vazão bem menor, eu vou ter uma outra temperatura, vou ter uma outra pressão e um outro volume, tá? Entenda que do lado esquerdo eu estou fazendo ali uma compressão, então entende-se que eu tenho uma maior temperatura e uma maior pressão. Do lado direito eu só vou ter aquele gás que sai como consequência desse orifício A. Então eu vou ter uma menor temperatura e uma menor pressão, porque é só o gás que está saindo por ali, tá bom? Isso daqui é muito comum quando você vai analisar, por exemplo, geradeiras, ar-condicionado, refrigeradores, colocar até um mecanismozinho aí, ó. Veja que eu começo ali com um compressor, né? Esse compressor ele vai estar justamente injetando, comprimindo o ar, tá? E jogando ele numa bomba, tá? Essa bomba ela vai fazer uma distribuição no qual esse gás vai começar a se expandir na minha serpentina, tá certo? E à medida que ele vai se expandindo na minha serpentina, ele vem refrigerando. Como ele está passando apenas por um orifício, então a temperatura dele vem caindo. E aí essa serpentina vai ter um ventilador atrás ali que vai estar jogando o ar frio onde você queira, né? Por exemplo, no caso do ar-condicionado, vai estar jogando o ar frio no ambiente, né? E aí, do outro lado, se você tem o ar frio, você vai ter também uma fonte quente, que é justamente aquilo que está fazendo o meu compressor ser acionado. Então, tem um processo cíclico, né? Eu tenho o meu compressor funcionando, gerando uma fonte quente, e aí quando passa por alguns vãos, né? Por alguns orifícios mais finos, esse gás expande-se, se resfriando, e depois joga-se de novo ali onde está sendo aquecido para poder gerar um fluxo, né? Então, esse é um princípio básico das geladeiras, ar-condicionado, dos refrigeradores, beleza? E aí, olha só o que a gente vai poder escrever aqui sobre o experimento de Joulton, só em termos de trabalho, tá? Se você olha do seu lado esquerdo, você vai ver que a integral vai depender da pressão e do volume, da variação do volume, afinal, o sistema aqui mantém-se a pressão constante. Então, o trabalho que eu tenho no início do meu sistema, ou seja, do lado esquerdo, vai ser a integral do meu volume molar inicial até zero, onde zero é justamente esse anteparo, essa barreira. Essa integral, né, de P1 vezes, desculpa, P1 dV. No caso do lado direito, eu também vou ter trabalho, só que o meu trabalho vai ser limitado ao ponto da minha barreira, que é zero, até o final, que é V2. Então, eu vou ter a integral de zero até V2 de P2 dV, né? A pressão do lado direito pela variação do volume. Se eu vejo que o meu trabalho total, ele é referente ao somatório dos trabalhos individuais que eu estou no meu sistema, então, o meu trabalho total vai ser igual ao somatório deles. A integral de V1 até zero de P1 dV, mais a integral de zero até V2 de P2 dV, tá? E aí, se eu resolvo isso daí, eu vou ter o seguinte. O trabalho total, eu vou ter igual a P1 vezes menos V1, mais P2 vezes V2. Quando eu reorganizo, eu posso ver que o meu trabalho total, ele é P2 vezes V2, menos P1 vezes V1. Como esse tubo, no caso, ele é um sistema isolado, então, o calor é igual a zero. Ele não toca calor com a minha vizinhança, né? E aí, eu posso reescrever, ó. Se eu reescrever a primeira lei da termodinâmica, que seria a minha variação da energia interna vai ser igual a calor menos trabalho, eu posso reescrever isso como sendo energia interna final menos a energia interna inicial igual a calor menos trabalho. Mas eu acabei de definir o trabalho, né? Então, eu vou reescrever. A variação da energia interna final menos a energia interna inicial igual a menos P2 vezes V2 menos P1 vezes V1. Reorganizando isso daí, né? Em termos tanto de energia interna como pressão como volume, eu posso dizer o seguinte. Energia interna final mais a pressão final vezes o volume final vai ser igual à energia interna inicial mais a pressão inicial vezes o volume inicial. Ou seja, a entalpia final é igual à entalpia inicial. Pô, então, a gente rodou tudo isso para falar sobre a entalpia e dizer que elas são iguais? Vamos ver o que isso tem como consequência, tá? Olha só. A entalpia do gás é uma constante no caso dessa expansão de Joule e Thomson que a gente acabou de trabalhar. Mas a diminuição de temperatura, que no caso é o menos ΔT, e a diminuição de pressão, que é o menos ΔP, são observadas na forma da seguinte relação. Olha aí. Menos ΔT sobre menos ΔP, e isso é a entalpia constante. É o nosso experimento, né? Vai ser igual a ΔT dividido por ΔP, H constante. Então, você diz assim, pô, então não mexeu em nada, não mudou em nada. Olha só. Eu sei que há a variação de temperatura, mesmo a entalpia permanecendo constante. Então, aqui surge o que nós chamamos de coeficiente de Joule e Thomson, que é o NiJT, né? Como a maioria dos livros representa. E ele é definido como o valor limite dessa razão de ΔP, quando ela tem de a zero, tá? Então, o NiJT é igual a dRT, dRP, H constante. Cara, o que isso quer me dizer? Olha só. Isso quer dizer que, à medida que eu tenho uma variação de pressão, eu consigo ter também uma variação de temperatura. Isso quando a entalpia é constante, né? Ou seja, quando eu tenho aqui uma expansão por um orifício pequeno. Um exemplo que eu coloquei aqui é essa observação aí do botijão de gás, mas isso acontece em vários outros gás. Eu coloquei isso aqui porque pode acontecer. Um caso típico também é do extintor de incêndio. O extintor de incêndio pode vir a congelar também se você usar ele muito rápido, tá? Mas olha só. Esse botijão de gás, ele tem ali dentro um gás liquefeito, que está liquefeito devido a uma pressão grande que tem ali dentro dele. Então, se você, por exemplo, quebra a válvula dele ou tira a válvula dele, e ele começa a sair por ali muito rápido, né? Começa a se expandir contra uma pressão muito menor, a temperatura do cilindro começa a diminuir. E diminui de tal forma que ele fica nevado, começa a formar gelo ao redor dele. Justamente por quê? Porque o coeficiente de Joule de tonsos desse cara diz que, à medida que essa pressão vai diminuindo, a temperatura vai diminuir com ele. Diferentes gases vão ter diferentes coeficientes. Então, alguns gases resfriam mais que outros com a variação de pressão. Por isso que você não pode colocar qualquer gás, por exemplo, na geladeira, no ar-condicionado. Você coloca gases refrigerantes, justamente porque eles têm um coeficiente de Joule de tonsos que favorece isso, que variam mais a temperatura de acordo com a variação de pressão. Beleza? Então, para poder eu equacionar mais isso aqui, até simplificar um pouco as coisas, pode parecer meio tenso assim à primeira vista, mas eu vou acabar simplificando, tá? Olha só, a relação entre I e JT é derivada, certo? De DH de DP a T constante. Então, a diferencial total de H, eu posso escrever como sendo DH igual a CP dt mais DRU de H, DRU de P a T constante de DP. Mano, diabo é isso? Como é que eu traduzo isso? Olha só, eu basicamente estou dizendo que a minha variação da entalpia vai ser igual a um CP dt, que seria um calor, né? Lembra disso nas aulas passadas, mais DRU de H, DRU de P a T constante de DP, ou seja, a variação da entalpia em função da pressão. Estou considerando duas coisas. A primeira está considerando, quando eu tenho variação de temperatura, a segunda, variação de pressão, tá? E é possível mudar tanto a temperatura como a pressão, de tal modo que a entalpia permaneça constante, tá? Então, no caso do experimento de Jowley-Thomson, eu vou considerar a variação de entalpia igual a zero. Foi o que a gente observou, né? Então, nessas condições, eu escreveria zero vai ser igual a CP dt mais DRU de H, DRU de P a T constante de DP, tá? E aí, resolvendo isso daí, eu divido toda essa equação por DP, pela variação da pressão. Então, eu vou observar o quê? Zero vai ser igual a CP, DRU de T, DRU de P a H constante, mais DRU de H, DRU de P a T constante. Se eu uso a definição do meu quociente de Charles Thompson, né? Eu sei que NID JT é igual a DRU de T, DRU de P, quando o H é constante. Então, eu vou substituir nessa equação que eu tenho em cima. E quando eu substituo, eu vejo que a minha variação de entalpia, em função da pressão, quando a temperatura é constante, vai ser igual a menos CP vezes NID JT, vezes o meu quociente de Joule-Tonso. Ou seja, se eu pego menos CP vezes o quociente de Joule-Tonso, eu consigo dizer quanto a minha entalpia vai estar variando em função da pressão. Essa é uma das grandes usualidades do experimento de Joule-Tonso. Beleza? Esse aqui é um assunto, como eu disse, vai se utilizar muito dentro das máquinas térmicas, principalmente as máquinas refrigerantes. Então, galera, por hoje é isso. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês podem botar aí nos comentários, tá bom? E até o próximo vídeo.